O LADRÃO POR UM CAMPO 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 O SQUAR POR UM CAMPO POR UM CAMPO será o cãozinho mais sadio do mundo. Oh, bom dia, senhor Magu. Bom dia, inspetor Mulligan. Comprei este cãozinho agora. É o perdigueiro, sabe? Parece mais um cachorro esquimó, não? Eu mesmo. Bem, boa sorte. Com o melhor amigo do homem. Pobre cão carcumido. Solas ruídas. Pulguento. Mas muito bom para o senhor Magu. Ei, solas ruídas. Parece que você gosta mesmo da neve, não é? Ei, senhor Magu. Eu posso olhar o seu cãozinho mais uma vez? Pois não, inspetor. Vamos de pé, picolé, vamos. Na verdade, é um belo cão, senhor Magu. Obrigado, inspetor. Vamos, saia daí. É bem, assim, assim, vamos. Eu vou chamá-lo de picolé. É, picolé é um belo nome. Você queria um nome novo, não é, meu cãozinho? É, vamos, saia daí. Vai ficar com um focinho gelado. É, vamos. É, vamos. É, vamos. É, vamos. Oh, parado. Espere. Oh, esse cão tem cada ideia. É muito espirituoso. Venha! Algo errado com o seu cão, Sr. Magoo? Pare! Pare! Vamos! Pare! Vamos, de pé! De pé nas patinhas, vamos! Parece que meu pobre picolé está morrendo de sede. Venha para o seu novo lar, picolé, que o titio Magoo vai lhe dar um grandioso, meu cachorrinho. Oh, picolé, não suba nos móveis. Olhe, meu cãozinho, não vai doer nada. Só dá medo. Tome, 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 tome! Ouça aqui, seu tranquinha. Puxa, maravilhoso! O melhor cão que eu já possui. Inspetor Mulligan! O senhor sabe! O meu cão fala! Venha ver, inspetor. Vamos, mostre um bom inspetor Mulligan que cão de talento você é. Fale! Bate! Oh, esse meu cãozinho, como gosto de brincar. Vamos, pode se machucar. Pare, pare! Cuidado, Mulligan! Ele pode morder! Mulligan, quer tirar o meu novo cão, ué! Mulligan, parei caçarem o seu distintivo, eu juro! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui com o meu cão! Vou levar o meu pobre cãozinho! Oh, acho que não vou precisar mais dessas correias, não! Oh, maldito aquele meganha! É, nunca mais acharei outro cão como o Picolé! Nunca mais! Oh, o Picolé! Picolé! Oh, você está salvo! Oh, não precisa esconder-se agora! O seu paizinho, o seu tiozinho Magu aqui está para levar o cachorrinho bonitinho para casa! Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL